Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama a chuva de benção, muita chuva de benção e acorda meninas e meninas para um novo dia de vida, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então eu vou viver esse dia com alegria, mesmo estando com dor no corpo, com dor nos olhos, estou com os olhos meio inchados. Aqui no Rio de Janeiro está uma virose de resfriado e está atacando muito. Várias pessoas que eu conheço estão arriadas com esse resfriado. Hoje eu falei com meu filho, a minha nora, a minha neta, meu neto, o Breno, meu filho teve que levar no hospital para ser medicado. Meu filho também pegou, mas está lá tomando limão, beterraba, punhame, suco de laranja para não cair. E eu já tenho os dias que eu estou sentindo a garganta, a voz, sempre falo com vocês, a voz meio esquisita, é muita dor no olho, não conseguir gravar, ficar de olho assim para a tela do celular, ficar lá no computador, sabe? Muita dor nos olhos, então eu vou lavar um pouquinho de arroz, a cabeça em tempo de explodir, o corpo todo doendo, só pede cama, cama, cama. Mas eu vou fazer o almoço para o Júnior almoçar, porque daqui a pouco ele vai trabalhar. Aí eu vou fazer, que é rápido, eu vou fazer um arrozinho, vou fritar uns empanadinhos, que ele gosta. Não sei se ele vai comer batata palha, como sempre, parece vídeo repetido, ou fritar batata. Ontem eu fritei batata, fritei quase meio quilo de batata, foi o almoço de ontem com bife. Sobrou um pouco de bife temperado, que dá para ele almoçar, mas ele não quer, ele quer os empanadinhos de frango, né? Da Seara. Então eu vou lavar o arroz para começar a fazer o arroz. E queria passar roupa e gravar com vocês ali, passando roupa, mas o corpo está todo dolorido. Mas mesmo assim eu estou aqui, mesmo com o olho inchado, só passei um batonzinho e um lapinho na sobrancelha. Nem passei máscara de cílio, nem passei lapinho no olho, porque está doendo demais os meus olhos. Olha, e está inchado, olha, está inchado, rosto inchado, essa virose. Mas fazer o que, né? Eu, com essa idade que eu tenho hoje, de 60 anos, nunca tomei uma injeção de gripe. Essas vacinas de resfriada de gripe, nunca tomei. Carlos toma. Eu nunca tomei, porque eu sou muito difícil com a resfriada, muito difícil. Então, olha, o disco já saiu da coluna e eu estou com a cica, ó, ó, para segurar o disco da coluna, né? Está vendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Está vendo? A pessoa já está amarrada, estou amarrada. Mas fazer o quê? Então tem que apertar tudo, né? Tem que apertar para poder segurar. E também tem a dor no corpo, porque essa virose dá muita dor no corpo. A Marete Mônica está riada. Já riou o marido dela também. E outra coisa que o sintoma dá muita tosse. A garganta fica muito seca, né? E não dá fome. Em mim não dá fome. Né? Mas, se a gente ficar sem comer, é pior, né? Então, deixa eu lavar a medida do arroz para botar o arroz no fogo, refogar feijão, né? Essa geladeira aqui está descongelada, né? Porque eu vou ver se eu troco o paninho ali de cima. O Carlos já limpou ela para mim por dentro. Né? Porque eu não tenho que limpar, né? Mas, esses tipos de geladeiras assim, o técnico mesmo falou. Pessoa que conserta. Que, de vez em quando, tem que desligar ela e ficar 24 horas com ela desligada. Então, nós desligamos ela hoje. Botamos as coisas na outra geladeira. E só vou ligar ela lá para a noite. Eu não sei a hora que o Carlos desligou ela. Eu devo ligar ela lá para as nove da noite. Essa geladeira Frost Free, elas... Elas são muito boas. Mas, com o tempo, elas apresentam os problemas que você... O homem que veio consertar mesmo falou. Ela tem que... Você tem que fazer essas coisas de vez em quando. Desligar ela e ficar 24 horas com ela desligada. Então, ela já foi desligada, né? Quero ver se essa semana eu limpo o freezer também, né? Mas, é assim. É muita coisa para se fazer dentro da casa. Dentro dessa casa. Acredito que vocês, dona de casa, também, gente. É muito serviço para fazer, né? Ignore se as palavras não saírem. Porque a garganta está daquele jeito, né? Eu vou fazer esse arrozinho. Vou fazer um feijãozinho. Se esse Carlos vai querer que eu faça abóbora para ele. E depois eu vou repousar. Ontem eu não fiz quase nada. Eu só fiz o almoço. Fiz uma sobremesa que foi... Um pudim de Maria Mole sabor morango. Aí eu botei um pouquinho de calda. Fiz uma caldinha de morango. Uma geleinha. Um pouco de morango, né? Porque o Júnior não gosta muito. Aí eu botei... Ficou tão gostoso. Pudim de Maria Mole sabor morango. Né? Aí eu fiz ontem. Depois eu vou postar essa foto lá na... Na comunidade. São dicas para vocês pegarem para fazer de sobremesa para o Natal. É uma coisa que gasta pouco. Não leva muito tempo na cozinha com os preparativos para a cena do Natal. E não leva a forno, nem nada. Bateu, botou para gelar. Né? Então eu fiz ontem. A gente comer bem geladinho. Que aqui está um calor. Mas está um calor nesse Rio de Janeiro. Eu acho que em todos os lugares, né? Então o arroz já está lavado aqui. Olha. Arroz lavado. Pensa num corpo dolorido. Sou eu. E o que acontece? Ataca a tiroide, né? Fica aquele taquicardia assim, ó. Coração batendo muito forte, muito forte, muito forte. Que eu fico cansada. Né? Porque a tiroide, eu já falo para vocês. A tiroide mexe com o corpo todo. Né? Pode ser que está alta, né? Não sei. Porque quando está o coração disparando. Não sei se a tiroide está alta. Está um calor que não dá para ficar com o cabelo solto. Amarrei o cabelo aqui, ó. Amarrei e está aqui. Né? Ele está todo hidratado. O que eu hidratei. Eu fiz um vídeo aí mostrando a vocês. Que eu fiz aquela hidratação com um óleozinho de vitamina E. O creme, né? E uma colher rasa de amido de milho e uma colher rasa de açúcar. Está super macio, ó. Mas eu prendi ele por causa do calor, né? Deixa eu colocar essa coisa aqui. Então, meninas. Eu abri esse vídeo mesmo para desejar para vocês. Nesse dia de hoje, uma ótima semana abençoada. Que o Senhor Jesus venha abençoar os lares de todos vocês. Derramar muitas chuvas de bênção, né? Muitas chuvas de bênção. E lembrando para vocês. Por mais que vocês pensem que não tem solução para a vida de vocês, tem solução sim. Nunca se esqueça. Quando a gente pensa que a gente está sozinha, é aí que o Senhor Jesus está do nosso lado. Nos confortando, nos dando força. E nesse vídeo, eu vou abrir a caixinha de promessas. Eu quero que o Senhor Jesus fale com você, que está aí, que se encontre sozinho, deprimido. Lembre-se, você não está sozinho. Se você crer, lembre-se, tem um pai cuidando de vocês. Eu falo vocês porque onde o meu vídeo alcançar alguma pessoa nesse momento, eu quero que esse vídeo toque aquela pessoa. Toque o coração daquela pessoa. E lembre-se, você nunca está sozinha. Porque quando eu pensava que eu estava sozinho, sozinha, é aí que o Senhor me dá força. E eu sempre recebo muita força que o Senhor Jesus me dá para eu ter força para chegar aqui e fazer um vídeo na simplicidade. Mesmo com dor nos olhos, mesmo com os olhos inchados, mas eu estou aqui fazendo meu vídeo para tentar levar força para você. Ei, levanta dessa cama. Não se entregue. Não se entregue, não se entregue. O Senhor Jesus vai te fortalecer, mas você também tem que querer. Não se entregue, eu não me entrego para nada. Não vou dizer a vocês que de vez em quando vem querer bater uma tristeza, mas eu falo, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. O Senhor não me quer triste, o Senhor me quer sorrindo. Então, na mesma hora, eu já dou aquela guinada, já sigo em frente. Já vou visitar o canal dos meus amigos, fazer meus comentários, responder um comentário, gravar meus vídeos, o outro canal das bonecas. Então, minha mente sempre ocupada. Então, ocupe de coisas que vale a pena se ocupar. Tá bom? Então, vamos entrar em pensamento. Vamos levar nosso pensamento ao céu, para o universo, para que o Senhor Jesus mande uma palavrinha que fale com a gente nesse dia. Que essa palavrinha chegue até uma pessoa, ou várias pessoas, que nesse momento estão precisando ouvir essa palavra, de ânimo, de força, serve para mim também. O que eu tiro para você, serve para mim. Porque esse Senhor Jesus me fortalece, eu quero fazer também com que ele chegue até você. Que você pegue essa palavrinha e fale, não. Se a Mara consegue, eu vou conseguir. Então, é por isso que eu te falo, não deixa nada bater vocês. Pede força para o Senhor Jesus. É o que eu faço. Então, fecha os olhos aí comigo, se vocês têm fé. E acredita nessa palavrinha, dessa caixinha de promessa aqui. Se vocês acreditam nessa caixinha de promessa que eu estou abrindo aqui, mostrando para vocês. Olha, que eu não vou ver o que eu vou tirar. Mas o Senhor Jesus sabe. Então, vamos lá. Senhor, nesse dia eu lhe peço. Por mais que tenha alguém aí assistindo os vídeos, rindo, zombando, falando besteira. Só peço, Senhor, que está aparecendo essas pessoas. Porque eu tirando essa palavrinha, dessa caixinha, é para levar força para vocês que nesse momento se encontram só. Triste, deprimido, sofrendo com a dor da perda. Que o Senhor Jesus possa visitar você nesse momento e te fortalecer nesse dia. Que o Senhor fale com a gente através dessa caixinha de promessas que eu não vejo que eu tiro. Vamos ver o que o Senhor falou com a gente nesse dia. Mesmo que meus olhos estão doendo demais. Meus olhos estão doendo muito. Mas eu estou aqui, sorrindo. Porque o Senhor me quer sorrindo. Né? Então, vamos ver. Virou para vocês. Vamos ver o que o Senhor fala nesse dia. Olha só. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirei em meu nome, e meu nome... Olha, eu vou repetir. Embarga, vou repetir. João 16, 23. João 16, 23. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedireis ao meu nome... Não, de novo, vai sair, meninas. Tenha paciência com a Mara, porque a vista está doendo muito. Vamos lá. Não estou conseguindo visualizar aqui, porque a dor está demais na vista. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirei a meu pai, em meu nome, ele vou lo a dedar. Está aqui, ó. Vou lo a dedar. Então, tá. Se a gente pede ao nosso pai, força, Senhor, me dá força. Senhor, me fortalece nesse dia. Senhor, eu boto as minhas dores na mão do Senhor. Eu boto os meus problemas na mão do Senhor. E você faz isso. Você pega os seus problemas, o que está te afringindo nesse dia. Faz o emaranhado e bota ali na mão do Senhor. Senhor é a justiça. Os olhos de Deus tudo vê. E na hora certa, no dia certo. O Senhor Jesus está ali, fazendo justiça por você. Nem tudo está perdido nesse dia. Então, está aqui, nessa palavrinha que eu tirei. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirei a meu pai, em meu nome, ele vou lo a dedar. Está aqui, ó. Bem de pertinho. Então, o que a gente pede? Senhor, nos fortalece todos os dias. Senhor, tira a tristeza do meu coração. E bota alegria no meu coração. É por isso que eu estou aqui. Mesmo com dor no olho, com dor no corpo. Com a garganta, a unha. Que até para engolir está difícil. Mas eu estou aqui. Alegre, né? Me fortalecida com a palavra do Senhor. Porque ele fica assim, ó. Sorrindo, né? Então, eu faço tudo para estar aqui. Sorrindo, fazendo esse vídeo com muito amor para vocês. Um bom dia. E se der, se eu puder passar roupa, porque eu estou assim de roupa para passar. Mas eu acho que não, porque o corpo está dando muito. Essa virose que está aqui no Rio de Janeiro. Mas se eu conseguir passar alguma roupinha, eu venho papiar com vocês, tá? Bom dia para vocês. E quando vier a tarde, mais a tarde abençoada. E quando a noite chegar, uma noite bem descansada. Quando vocês forem dormir, o Senhor Jesus abençoa vocês. Beijo para todas as maretes, para todos vocês. Muito obrigada pela visita no canal. Muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Vou fazer o almoço.